Nós estamos aqui agora com o Stock, a gente está fazendo a 416 com o jogo de Ninho e Demilho. E aí, Tobiado. A gente se inscreve no canal, ensina o que é do recronto. E aí, ele já bateu a bola já, porque a bola é limpa. E aí, Tobiado. A gente diz que não vai pegar a bola por cima e vai forçando pra cima deles. Já na bola de verão, hein? Já na bola, de igualão, hein! Já na bola, foi de 4. Já foi na 4, já foi de 4. Foi de 4 na mesa. Aí, Tobiado, a meninãozinha, a menina no plano, o plano para. Vai ser que vai, vou botar a bola na coragem, para fora. Passou direito? Tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Vamos lá! Oh, é... É o pastor do Ninho, tá? Estamos aqui nesse show de rir, valeu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara estava brincando, mas ele vinha, eu impediu... Despediu a porta R$ 2 mil pra cara. Então é valendo dois mil, valeu! E o Negui falou que o instrumento é melhor que o jogo. A gente vai destruir o instrumento. Não, não, não. Não, não, não. Tá te vendo? Tá te vendo, tá? Sai lá pro todo, mano. Tá te vendo. Vem dar na canheira pra papai lá ficar. Vem dar na próxima vez. Vem ir mirando na tecla. Vem dar na boca, mas pegou na catorze primeiro e deu uma boa paula. É de julho, hein? Vem dar lá. Vem dar representado. Vem dar aqui. Vem dar aqui. Vem dar aqui. Vem dar aqui, ó. Vem aqui perto dele. Vai sair, já sai. Sai, sai. Vai sair o caindo também. Vem dar aqui. Vem dar aqui. Agora joga. Vem dar em nada. Vem dar em nada. Vai sair. Vai tentar na boca. Entrou na boca. Não conseguiu. Vai, julho. Julho foi. Entrou na veste. Vem aqui, vai. Vem dar aqui. Vem dar aqui. Vem dar um cara. Vem dar o cara. Vem dar um cara, hein? e agora? a leguinha ta só bom o do lado enquanto esse júnior ta com as 5 bolas na mesa vamos ver o que ele vai fazer agora pra voltar pra cima do leguinho ó ó ó o forte de mais pra despedar pra trás ah, o que foi a leguinha? não é, não cai, mas quem sabe o que cai é isso aí, velho é isso aí, não vai ter alguma coisa Ah, sim, mano. Sei que? Pega por ter uma netaca aí. Não, perigoso. Eu entrei, cara. Aqui? Oitentinho. Hã? Oitentinho. Não, dá cem reais. Demorou. Vai derrubar a bola dele ali. Vai aprontar agora. Vai sopar aí na bola Vai derrubar a bola Vai derrubar a bola Tira a bola Vai derrubar Tira a bola Se derrubar É, a festa Vai derrubar Não, não, não. Não, não, não. Não, não.